Estamos aqui com o deputado Marcelo Freixo, que acabou de ser reeleito na Assembleia Legislativa do Estado e acabou de assistir a pré-estreia, a primeira exibição pública de Tropa de Elite 2 em Paulínia. Deputado, qual é a sua primeira impressão do filme? Olha, eu ainda estou sobre o efeito do grande impacto. Primeira vez que eu assisto, não assisti antes, só tinha assistido algumas filmagens a partir do Padilha, porque tem um personagem do filme que tem uma identificação muito grande comigo. Que é o deputado Diogo Fraga, que presidiu a CPI das milícias como o senhor. É, e que é militante de direitos humanos, é professor de história, enfim. Eu só não sou casado com a ex-mulher do Capitão Nascimento, aí é a obra pura da ficção. Mas enfim, o filme eu acho que vai trazer de volta o debate sobre a milícia no Rio de Janeiro e vai transformar esse debate em um debate nacional, o que é muito importante. A milícia é uma máfia e isso é muito bem caracterizado pelo filme. A relação entre crime, polícia e política fica explícita no filme. Eu acho que o filme desnuda o debate mais sério sobre a ciência pública no Rio de Janeiro. Infelizmente no Rio, o único debate feito é o PP, que levou o governador a ser reeleito com essa ampla vantagem no primeiro turno. É como se as milícias tivessem acabado porque alguns líderes foram presos. Isso é importante, mas as milícias continuam crescendo no Rio, operam por dentro do Estado, não são crime paralelos. São organizações criminosas, mafiosas, por dentro do Estado, em um amplo domínio de território. O filme é brilhante no que diz respeito à imagem dessa milícia, ao seu funcionamento e à relação entre polícia, política, crime, domínio de território, Estado. Isso é muito bem feito. O que você acha? Eu acho que vai gerar um grande debate, eu acho que vai ter muito governador, deputado, tendo que falar sobre isso, o papel do poder legislativo, o envolvimento do crime nos espaços de poder, e o crime organizado por um projeto de poder, o que não é o crime da barbárie. Então eu acho que o Padilha consegue, em relação ao Tropa 1, ir para o andar de cima. Eu acho que ele consegue levar o debate da segurança para onde deve ser feito, nas decisões políticas. O que o senhor acha se esse filme tivesse sido lançado uns 15 dias antes das eleições? É, bom, primeiro que qualquer voto que eu tivesse, do bem ou para o mal, eu ia dizer que era efeito do filme. Então, nesse sentido, os votos que me levaram à Assembleia Legislativa novamente são nossos. Agora, a consequência do filme, que eu ainda não sei qual será, não sei qual vai a leitura que a população vai fazer, nem que a imprensa vai fazer sobre esse filme, porque eu sou muito curioso para acompanhar isso, mas acho que traria o tema das milícias com mais seriedade, traria o tema da segurança pública, sem essa disfarçatez de muitos projetos, que são muito mais verniz do que concreto. Então, acho que traria um debate mais importante para o Rio de Janeiro. Eu acho que traria dificuldade para algumas figuras públicas do Rio venderem determinadas imagens. Nesse sentido, é uma pena que saia depois. Mas há tempo ainda da população do Rio abrir os olhos e utilizar o filme como instrumento pedagógico. E sua expectativa agora no seu mandato, no seu segundo mandato como deputado estadual do PSOL? Olha, a votação foi muito expressiva, foi o segundo deputado mais votado, foram 177 mil votos. A gente amplia a bancada, a gente saiu de um único deputado para dois, dobramos a bancada do PSOL, mas, na verdade, você tem um reconhecimento muito grande de uma luta. Ninguém que votou a gente, votou por promessa de campanha ou por uma boa imagem da campanha. Nós não temos militação paga, não tivemos placas pelas ruas, não tivemos grandes tempos de TV. O que nós tivemos foi um mandato que foi apresentado como um instrumento de luta. E a população entendeu que esse mandato é importante e uma grande parte votou. Nós tivemos muitos votos em áreas milicianas, ou seja, a população dominada pelo terror da milícia dá um recado também, a gente que não quer aquilo. O Estado tem que oferecer alternativa. A população não pode ficar escolhendo entre tráfico e milícia. A população tem direito à soberania, tem direito ao Estado, ao poder público. E eu acho que essa eleição, de alguma maneira, mostrou isso. São Paulo elegeu Tiririca, como talvez uma imagem de protesta equivocada e irresponsável. No Rio nós tivemos muito voto. Eu acho que essa é uma alternativa melhor para o protesto popular. Ok, muito obrigado.